Eu vou fazer um OnlyFans, meu. Faz, mano. Só da bola. O quê? Só da bola. Só da bola. De uma só. Porque, mano, deve ter... É, o Igão tem um saco que parece um pombo. Para aí. Você já viu? Você pegou assim mesmo? Não, ele... Mão cheia? Aqui ele mostrou pra mim. Ele pegou igual um filhote de pombo o saco dele. Gente. Caralho, é sério? Para aí. O pau dele descansa no saco. É o puff. É o pombinho, né? É sério, o cara tem um maior saco do que o pau.